Olá, gostaria de levar você, companheiro de julgo, companheiro na oração, a refletir comigo sobre a oração. Biblicamente, a palavra oração tem por definição, petição, súplica, rogo, que deve ser feito a uma divindade, no nosso caso, a Deus, o Deus verdadeiro. Jesus nos deu uma promessa em João capítulo 14, 13, dizendo que tudo o quanto pedirmos no nome dEle, Ele o faria, a fim de que o Pai fosse glorificado. Hoje no Brasil, nós estamos vivendo em um cenário que é fruto de oração, mas não é tempo de pararmos. Eu quero incentivar você, junto conosco, a clamar pela salvação do Brasil, pela transformação do Brasil. Oremos.